Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check, test, they talk pretty fast As já bless my head, crash back, ride, dead mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronto A MMA, você tá ligado no freestyle, eu intercalo Hoje em dia eu mato o Pericão e o Lucas Carlos Essa parada que eu gasto agora aqui, eu vou falar e não a luz Mentira, você é o perrujo Mano, cala tua boca, eu vou no seu caminho Eu vou matar o Pericis, matar o Tiaguinho O Gorgulho é doido, você é um cuzão Você não representa, hip hop é de coração Mas não sou nutricionista, mas que absurdo Impieta pra você só, corrida Naruto Que liga né moleque, eu chego na moral Rai comigo, meu parceiro, que eu faço o instrumental Você já gasta de narito, eu acho que eu não proceder Mano, você tá no meu dedo, mano, vai se fuder A namora não vai no namora, você tá ligado Você dá no troco, eu não sei a dele, tá safado É meu parceiro agora, eu não se estalho na encolha Então quer dizer que você é o cheiro da tribo da folha Essa parada que eu gasto aí, menor, você tá ligado Eu tô no dedo, e você é o palo render preto Eu olho pra esse menor, meu rapiço, meu graveto Confirmo dessa porra, que biomei de preto Aí, confira essa parada vagabundo Mas infelizmente você nem só que desse mundo Mas eu não tô se entendendo Mas que tristeza, você é bem barco chefe com miojo na cabeça Mas que coisa escrota, mas que coisa louca Agabocantino, moleque, que coisa escrota É, me bem mesmo preto, tu é idiota Tá ligado? São 20 agentes, a gente cai, a gente jeta Aí, na moral, deixa eu falar Quando tu começa a babar pro estado e a gente caca, caca Aí, meu mano, tá ligado? Que eu ando improvisado, intercalado Que eu faço um bagulho que é versado Aí, menor, cê tá ligado? Eu acho que tu fica ligado É o primeiro corte, o disfarce disfarçado Aí, mano, na moral, cê tá volto no momento E te ganhar, moleque, vai ser o meu passatempo Aí, minha rima te destrói Eu falo merda, mas eu não venho com a porra do chapéu de caldoi Segundo round, não ilucidou Aí, podia errar Aí, aí Saí daqui, essa é minha praia Forrou o menor, putina de Tim Maia O bagulho tá doido, vai na moral, não proceder Só que sua rimamada nunca vai contra, vai se fuder Fora de caô Sacacidade É do Tim Maia Sua homenagem Pega o levesão do zão Vem comigo, uma improvisação Calma, eu tô tirando o futebol da minha missão Você é o super chato e esse é meu jogo Você é o super chato e você não tá contra o raio de fogo Porque você tá tanto empurrado, irmão Eu vou te cegando agora pra tu na premisação Ele é o Tim Maia, mano, e eu mando na moral Porque te ganho você, mano, do Leme ao portal Essa parada que eu gasto aí, minha nossa, cê tá ligado Se tu é feio e esquisito, eu ia trago aí, eu mando baixo Você me ganha do Leme ao portal E eu te ganho te humilhando aqui na roda cultural Ae, só pra cê entender A rima é quem te manda, na moral, agora cê não vai fortalecer Para, para de gol, meu mano, não improvisado Como você vai humilhar, já que você é humilhado Até a minha embalada eu continuo e vou acabando contigo É desse jeito eu mando esse perigo Vai, mano, ali, vindo pra ceder Calma a boca, cê tá certo? Ninguém tá lá aqui pra você A namoral não foi sujeito homem Com essa cara de tampicante, você tá roubando a micropone Vai roubar o micropone, essa parada aqui na palinha Então quer dizer que você tá roubando o bequinha E eu gasto agora, meu parceiro, eu procedei E a sua, sou da trailer, trilha de BRT Porra, namoral, meu mano faz fofoca Sua sobrancelha, vagabunda, casalando, faz bioca Ae, cê nem vai entender o seu cuzão E eu já falei que hip-hop, mano, é de coração É de coração Olha, sem frigo, Big Mac pra vocês É de barriga A mamar não chega Acabo com vocês, não fiz baile Bagulha sério, eu animo esse baile J, vem que vem, Zedipim Calma, cês tão com muita pressa Caralho E a Fintoressa, terceira vez gravar que ele fazia isso hoje Os caras levam pro coração, né? MC Bené, MC Sergipinho Contra CJ E Super Shock Ae, nós tem um trouxamento fodido pra falar junto, né? É incrível Ae, barulho pra quem gostou da rima do freestyle do meu mano Sergipinho e Bené Barulho pra quem gostou da rima de CJ e Super Shock CJ e Super Shock Bené e Sergipinho trazendo o mag Classificados para a próxima Acho que vamos lá E aí Ae